Bom dia meus amores, espera o soco tá forte. Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vlog do canal. Hoje eu acordei um pouco mais cedo, não deu pra me gravar, mas enfim, a gente tá indo pra Belo Horizonte levar meu irmão. Ele tá indo embora pra Portugal. E eu vou gravar tudo pra vocês, tá? E vamos lá, porque a gente já tá atrasado. A gente tá saindo aqui hoje, domingo, pra Pedro Leopoldo I, que é onde meu tio mora. E a gente tá saindo de casa agora. E vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vida, bom dia a todo mundo aí. Eu já acordei, já levantei, já tomei café. Deixa eu só fechar o portão aqui, gente. Tô só esperando meu irmão com minha mãe e Roberta, que foram ali no cartório, pra gente ir pro aeroporto. Já é 10h40, a gente tem que estar lá 11 horas, ou seja, já estamos um pouquinho atrasados, porque eles ainda não chegaram. Até despedir e tal, enfim, tô aqui esperando eles. Até despedir e tal, enfim. Agora a gente já fez o check-in, pra ir no almoçar, porque eu me deselimbar. Eu tô filmando. Giovana! Não? 5 meses é muito pouco pra me recompor minhas lágrimas pra você ir embora, querida. Vai desidratar? O que vai ser de mim, Brasil, sem esses dois? Olha a Bia chora, né? Tô que nem chora aí. Não, tá chorando. Olha lá, ó. Vou mais voo, van lá. É o ruim. Foi. Gente, eu tô chorando. Tchau. 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 Hoje é o que a gente mais chorou, a gente nunca chorou desse jeito, nunca.